O que está acontecendo, Adelson? Em Pernambuco, parece que disparou o número de pessoas queimadas. Donas de casa, é... indo, depois passa o ouvido aí para Adelson, é... Donas de casa, comprando... Tentando cozinhar com álcool. Comprando álcool na bomba de gasolina, ou comprando álcool, e cozinhando com álcool. E se queimando. E álcool, evidente, se você utilizar produto líquido para a cozinha, sempre vai ter como derramar água. Você sempre tromba em uma panela, derrama água e tal. Então, o líquido é muito perigoso. E, infelizmente, cresceu sem imaginar isso no Brasil. Ou seja, o pobre não conseguir comprar gás de cozinha. Sim, é um escândalo isso. Um escândalo. Um país que não garante gás de cozinha para suas famílias mais pobres. Que joga fora, né? E que... É só para engarrafar. Que aumentou... O aumento é absurdo dos combustíveis, especialmente no gás de cozinha. É não ter nenhuma sensibilidade com as pessoas mais simples, com as pessoas mais pobres. É um completo destrezo. A turina está batendo 4,40. É um completo destrezo. Dessas pessoas do governo federal e dos aliados deles nos estados com o povo mais pobre. É um... É um...